Oh novinho, sei que tu tá querendo Oh novinho, sei que tu tá querendo Oh novinho, quero ver o seu talento Quero ver você sentar Faz movimento, faz movimento, faz movimento Faz movimento, faz movimento Eu da promessa ou bonde Eu da promessa ou bonde Oh novinho, sei que tu tá querendo Oh novinho, sei que tu tá querendo Oh novinho, sei que tu tá querendo Oh novinho, quero ver o seu talento Quero ver você sentar Faz movimento, faz movimento Faz movimento, faz movimento Traga jogo, traga jogo Traga jogo, traga jogo Traga jogo, traga jogo Traga jogo Eu da promessa ou bonde Eu da promessa ou bonde Sans мне triste Puto em batalo Eu sou corredito Senta Atenta Eu sou corredito Senta denken Eu sou corredito Senta Atenta ulty ong